A moto está sendo conduzida para o pátio do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. Estamos aqui no bairro Sudoeste, rua São José, esquina com a rua Curitiba. Equipe aí da RPA do 3º BPM no operacional. O que aconteceu? Relata pra gente. A gente estava patrulhando, eu juntamente com o sábado Renan, aqui no bairro Sudoeste, quando a gente visualizou um indivíduo aí conduzindo uma motocicleta, uma CG-105 de cor vermelha. A mesma aí apresentou uma atitude suspeita diante da equipe aí. A equipe foi realizar a abordagem policial, ele acabou se invadindo da equipe aí, empreendendo fuga. Durante a fuga ele acabou subindo aqui na calçada ao lado da igreja e acabou perdendo o controle dessa motocicleta e acabou se acidentando. Bateu forte no muro de pedra aí, mas hoje, pelo jeito, era o dia de sorte do rapaz aí. Sim, somente em escoriações leves, nada de grave aí. Daí a averiguação foi constatada que a motocicleta está com o licenciamento pendente, é uma motocicleta de Santa Catarina, desde o ano de 2016, aí não paga nenhum licenciamento, que caberia o recolhimento da motocicleta. E o mesmo aí também não possui a CNH. Diante dos fatos, a gente vai conduzir o indivíduo até o batalhão, onde será recolhida a motocicleta e realizadas as indicações pendentes à infração de trânsito. Lembrando que fugir da polícia nunca é a melhor opção. Nunca, 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 nunca. Poderia ter acontecido algo bem pior, que ninguém acaba gostando. Então, vamos lá.